O atleta do World Azul, ele que representa o Big FST, receba o Samuel Ferreira, o Samuka. O atleta do World Azul, ele que representa o Big FST, receba o Samuel Ferreira, o Samuka. O atleta do World Azul, ele que representa o Samuel Ferreira, o Samuka. O atleta do World Azul, ele que representa o Samuel Ferreira, o Samuka. O atleta do World Azul, ele que representa o Samuel Ferreira, o Samuka. O atleta do World Azul, ele que representa o Samuel Ferreira, o Samuka. O atleta do World Azul, ele que representa o Samuel Ferreira, o Samuka. A CIDADE NO BRASIL 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 3 3 3 Balança, balança, balança Vai, né, né Balança Balança Balança, não bate primeiro Alança, fica, fica primeiro Na frente O, 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 o O, o, o O, o, o Balança, olha o chute frontal dele Vai lá Quarta aula Quarta aula Salute, só que escuro Balança, esse chute terrível Tirem esse chute Vamos lá, ó Quarta aula, vai Balança, primeiro Balança, primeiro Balança Balança Vamos, cara Vamos, cara Nós perdemos Nós perdemos Vamos, cara Vamos, cara Tirem que balançar Eu falei, balança, fica primeiro Então dá Olha aqui, ó. Isso, tem que irritar as coisas. É um round, é isso? Oh, a gente não pinta, não vai te pinta. Tem que ser um jogo. Maia, Maia, Maia! É o último campeão! Olha a finta, atenção! Perceiro, último round! Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Certinho, certinho! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Oi! Toma! Certo aí! Certo aí! Certo! 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 Isolação! Vem puxar! Vem puxar! Vem puxar! Vem puxar! Isso! Oi! 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 Escuta! Coata! E dá a mesma coisa! Detchou! Escuta! Toca debajo! Vai! Vai! Oh! Que me importo mais, vai! Vai! Ganhou! 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 Boa! Vamos lá! Vamos lá, Paulo! Que gol! Ajoelhada no meu braço, hein? Pode dar pra pra frente? Pode. Lito? Não dá pra pegar isso aqui? É nosso! Ajoelhada na frente, tá pra luto! Aê, vai lutar! Pode ficar no vídeo, por favor. Só em meio telado, só em meio telado, só aqui. Um abraço, hein? Vamos pegar! Gostou? Toma água! Toma água! Toma água! Toma água, toma água! Toma água! Toma água! Toma água! Toma água! Toma água! Cadê o Tio Dan? Toma água! Toma água! Tenta! Tenta! Ele tá tudo! Falta! Garou! Ele tá quase no TV! Uhul, tá? É um cara... Então, eu tô sendo PayPal, tá parte? E olha o calorão aqui. Ué, quer dizer a medalhinha? Não, você as coisas ganhando. Que nesse oi sou o campeão. Olha aí a medalha. Aí, ó. Essa abraça agora com a medalha aí, ó. Isso aí, ó. Chega na foto lá, vamos lá. Chega pra vocês mais lá. Que antes, né? Aê, ó.